Fala torcedores do Flusão, já se inscreva no canal para não perder as notícias do Fluminense em primeira mão e deixe seu like para fortalecer o canal. 100% confirmado, Fernando Diniz está mega feliz com essa notícia e curiosidade em relação à final da Copa Libertadores da América. Tricolor carioca terá chance de conquistar título inédito contra a equipe do Boca Juniors. O Fluminense venceu o Internacional de Virada no Beira Rio na última quarta-feira, 4 por 2 a 1. Os atacantes Germán Cano e John Kennedy marcaram os gols que definiram a ida do tricolor carioca para a grande decisão da Copa Libertadores da América. O jogo será no dia 4 de novembro e no estádio do Maracanã, casa do Flusão. O clube chegará como favorito para o duelo final. Já deixe seu like nesse vídeo para se manter atualizado sobre tudo o que acontece no Flusão, obrigado! Continuando com a notícia. E o adversário da equipe comandada por Fernando Diniz na final da competição será o Boca Juniors. A equipe argentina venceu o Palmeiras nesta quinta-feira, 5, dentro do Allianz Park em duelo decidido nas penalidades máximas. Será a primeira vez que Fluminense e Boca Juniors vão duelar numa decisão. E uma curiosidade marcará o confronto. Toda vez que enfrentou uma equipe sem títulos da Libertadores, o Boca acabou superado na final. Confira os números. E isso pode animar o Fluminense? Visto que enfrentará o Boca Juniors em sua casa. O estádio do Maracanã está decidido como a final da Libertadores há um bom tempo. E o tricolor carioca chegou para a decisão com méritos e terá a oportunidade de vencer sua primeira Libertadores. O clube chegou na decisão em 2008, mas perdeu para a LDU, do Equador. Coloque sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Fluminense. A qualquer instante te atualizo com mais uma notícia do Flusão.